No ginásio Teodorico Guimarães, gol só na segunda etapa. Gugu Flores passou para Anderson Negão, que livrou a marcação e fez 1x0. Logo depois, Gugu Flores pressionou na marcação ao goleiro Thiago. E no toque, a bola foi para a meta. 2x0, dois vizinhos. O Pato precisava de um empate, porque havia vencido o jogo em Pato Branco por 3x0. Faltando menos de três minutos, no goleiro linha, Denner encontrou Rodriguinho para fazer 2x1. Na busca da igualdade, Perim se atrapalhou e Wendel foi esperto para fazer o terceiro dos dois vizinhos. 3x1. E no passe errado de Caio César, Neném Ribeiro, de longe, fez 4x1 dois vizinhos. E jogo para a prorrogação. Nos últimos três minutos, o goleiro Jaime lançou no peito de Neném Ribeiro, que dominou e mandou por baixo do goleiro Thiago. 1x0. Foi o resultado da prorrogação. Dois vizinhos classificados para a semifinal da Copa do Brasil. O Pato se despediu do campeonato. Com a eliminação do Pato, o time agora volta às suas atenções para a Liga Nacional de Futsal. Já tem os dois jogos programados da fase de quartas de final. O Pato joga sábado contra o Joinville, às 21h30, no ginásio do Olivar Lavarda. E na terça-feira, lá em Joinville, é o jogo da volta, valendo vaga na semifinal. Na semana que vem, o Pato tem ainda pela frente a Supercopa de Futsal. A partir da quinta-feira, os jogos serão em Erechim. Mudando para o futebol, a expectativa é para hoje. O jogo do Azul e Espato Branco, que recebe a equipe do Rolândia. A última rodada da segunda divisão. O Azul e Espato Branco precisa da vitória. É o jogo da classificação. Se ficar entre os quatro, a partir do final de semana, já tem a disputa da semifinal, valendo vaga na primeira divisão do futebol pananaense em 2021. O Azul joga às 15h30 hoje contra o Rolândia.